E vamos lá para mais um jogo do Sítio Mediótico, dia 12 do 5, dia das mães, hein? Então vamos lá, pessoal, mais um jogão aqui, Barcelona e Real Madrid, pessoal, vamos lá. Que jogão que vai ter agora? O Barcelona vem com o Tonho, o Luciano e o Cauã. Real Madrid vem com o Natan, Marcelinho e Rodrigues. E quase que o Real Madrid já tomou o primeiro gol, com a entregada de bola do Marcelinho. Tonhão, tá com ela. Tentou mandar para o Cauã, não mandou. Tonhão, tentou driblar o Marcelinho, Marcelinho, tá com ela, levou, tocou, Rodrigues. Luciano tá com ela, Cauã, fez a tabela, bateu, pra fora. Tonhão, pra Cauã, Cauã dominou, puxou. Tá levando ela, pra Tonhão, Tonhão, tocou. Luciano deixou passar, Cauã, era pra Tonhão, tirou. Cauã, tá com ela de novo. Foi, tentou de letra pro Luciano, perdeu o gol do Natan. Numa falha de Cauã, o Real Madrid abre o placar. É, ele entregou o gol, né. Que mole do Cauã. Cauã, Tonhão, Luciano, bateu. Marcelinho tava lá. Cauã, tá com ela. Bateu. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. É dele. Cauã. Depois de entregar um gol, faz outro. Pra empatar, Barcelona 1, Real Madrid 1. É, ele entregou o jogo ali, mas depois fez um. E lá foi. Cauã, tá com a bola. Tentou. Pro Luciano. Tonhão tá com ela. Pra Cauã. Cauã. Luciano. Tonhão. Luciano. Cauã. Tonhão. Bateu. Ah, a bola foi no ângulo. Lá foi, Cauã. Tá com ela. Pro Luciano. Marcelinho tira. Lá foi. Cauã. Tá com ela. Luciano. Cauã. Tonhão. Tá com ela. Rodrigues foi em cima. Tá com o Rodrigues. Tá na TAM. Marcelinho. Rodrigues tá com ela. Luciano tira. Botou. Pra Tonhão. Tonhão. Protegiu. Era pro Cauã. Cauã. Bateu, não. Tocou. Agora. Cauã. Limpou. Bateu. Rodrigues pra tirar. Tonhão. De cabeça. Cauã. Levantou. Muito fraco. Cauã tá de novo. Uh. Ô, louco. Que que foi isso, menino? Pro Natan vir mais preparado agora. É o futebol arte, né? Joga muito. Tonhão. Luciano. Pra Cauã. Natan tirou ali na medida. Cauã. Tá com ela. Chapelou. O Marcelinho lindo agora. Agora até o cim de dó do Marcelinho. Muita dó do Marcelinho. E vamos pro jogo, né? E foi fominha ali. Podia ter tocado pro Tonhão. E lá foi. Marcelinho. Opa. Morreu. Parece que alguém morreu ali. Não, tá bem, tá bem. Alelui. Nossa, se fosse bacana. Tava chorando até agora. Mas vamos lá. Tonhão. Deu mole. Natan. Gol. É do Real Madrid. Natan. Na falha do Tonhão. O Natan, sem dó, sem piedade, fala e faz um gol. Pra desempatar o jogo. Lá foi o Tonhão. Brigou. Luciano. Cauã. Tá com ela. Pro Tonhão. Tonhão. Quase perdeu ali pro Marcelinho. Tocou. Luciano. Cauã na banheira. Gol. Gol. É do Cauã do Camisa 9. Na banheira ali. Lavando o cabelo. Passando de sabão. Fez gol. Lá foi. Rodrigues. Cabeça pra fora. Lá foi. Luciano. Era pro Cauã. Lá foi. Natan. Tentou de letra. Luciano. Cauã. Gol. É do Cauã. É o terceiro. É hat-trick. E o Cauã vem salvando o time agora, hein. Revirou o jogo. Marcelinho. Lá foi. Marcelinho. Conseguiu tirar. E o pau caiu. Opa. Opa. Marcelinho. Não sei o que aconteceu. Mas caiu ali bonito. Lá foi o Natan. do Natan e do Real Madrid pra empatar o jogo 3x3 que jogo histórico meus amigos que jogão Calan tentou bater, Rodrigues tira lá foi, Luciano tá com ela Calan vai tocar não, bateu na trave Marcelinho coloca a mão é a regra era pra marcar apenas mas o Marcelinho foi muito desprovidente não sabia, então marcou sua foto ela foi pro Calan, Calan, saiu se ele estivesse lá ainda era gol lá foi, Torreão limpou, é pro Calan, Calan é pro Torreão, Torreão pra fora pra mim isso era um inacreditável produção é mas marcou Torreão botou pra Luciano só fazer Luciano Marcelinho tá tirando gol gol as jogadas são feias mas sai gol né Marcelinho foi tentar tirar ali mas o Luciano enfiou pra frente e fez o gol Luciano tá com ela tirou Rodrigues limpou Toninho Toninho tentou te calcanhar Natan tá com ela Rodrigues botou na trave na trave lá foi Natan de cabeça gol não, brincadeira de mão não vale né lá foi Toninho botou Rodrigues tira Luciano Toninho Marcelinho chegou atropelando Toninho ai Rodrigues tá com ela bateu gol foi aquele gol feio não sei o que que foi mais feio aí no lance se foi o gol ou foi o Rodrigues falar que foi um golaço porque pelo amor de Deus e o Real empata de novo que jogo meus amigos Rodrigues tá com ela Toninho tá na marcação Natan era pro Rodrigues Luciano gol é do Barça Luciano o Natan ele tocou errado não pode deixar não o Luciano faz gol jogador de habilidade mandou Rodrigues quase que ele faz um golaço Toninho não pra fora lá foi Cauã de bike olha o gol para tudo que bike foi essa ia valer dali ia não adianta falar que não ia valer não que ia valer Cauã tá com ela botou Toninho não faltou domínio Luciano bateu Cauã que golaço do Cauã no voo das pernas do Natan esse moleque joga muito eu sempre falo pra você joga muito e o e o Barcelona pega uma distância surreal do Real Madrid e ali pegou não pegou na câmera nem na outra o voo de perna do Luciano que foi lindo e olha a chance do gol gol que lance horroroso o Natan tentou tocar lá pro Marcelinho Marcelinho não foi Rodrigues foi tentar tirar ela e a cara do Marcelinho agora Lá foi botou Cauã dominou bonito tá com ela puxou o Marcelinho tá na marcação tocou o Luciano calma de cabeça se sai o gol bonito só faltou Toninho dominar que ia ser um golaço Lá foi Toninho levou pra Cauã Luciano isso boa bola pega pega e não tá com o Natan Natan deixou a bola de capulia tocou pra Cauã Cauã embaixadinha levantou bateu o gol gol é do Cauã mais um gol bonito meus amigos é vamos falar que foi bonito né porque o Cauã segunda vez que a bola levanta ele em vez daquela bomba dá um tapinha no bom das pernas de novo ele mete no bom das pernas mas agora foi do Marcelinho que gol hein e lá foi Rodrigues tá com ela limpou tocou lá vem o Natan olha a chance do gol gol mais um gol digno de sítio meio de roça mais um gol horroroso que gol meus amigos no segundo toque ali podendo ver que a bola só deu um segundo toque na perna dele e entrou lá foi lá foi Rodrigues tá com ela tentou o vão no torrão não rolou Cauã limpou tentou chutou Luciano gol é é do é do é do barça é do é do do é do o barça vai achando o lugar no caixão porque agora agora está sendo uma goleada e lá vem calma mais um gol gol esse menino é nenhum chute meus amigos que golaço podemos ver que foi depois da linha no meio de campo então valeu e o barcelona faz 10 o real tá com 5 eu acho que eles machucaram ali rodrigues está reclamando calma também aí vemos aí o calma com a mão no joelho e vamos ver o replay onde que machucou ó deu chute bem agora ó não sei se está dando para você ver direito mas o rodrigues deu um chute na perna do calma o calma seguiu o jogo porque ele quis fazer o gol aí agora ele tá sentindo a dor então entendemos eu não entendi porque o rodrigues tá sentindo né mas beleza lá foi a calma tonião é só fazer faltou domínio ali e pessoal esse foi o vídeo se vocês gostaram já deixe seu like se inscreve no canal compartilha daqui a pouco vai ser a parte dois eu confesso pra vocês daqui a pouco vai ter a parte dois e falou fui e aí e aí e aí e aí e aí